A partir de março do ano que vem, a idade mínima para homens e mulheres fazerem cirurgia de esterilização cai de 25 para 21 anos. O SUS oferece de graça a vasectomia em todo o país. Oferecida pelo SUS de forma gratuita em todo o país, a vasectomia é um dos métodos contraceptivos mais seguros e eficazes. Anestesia local, o paciente não precisa de acompanhante, de jejum. Ele faz o procedimento que dura em torno de 30 minutos. Acabou o procedimento, ele pode ir para casa em meios próprios e é um procedimento que a gente faz em clínica habitualmente. No pós-operatório, é recomendado repouso de até 7 dias. O urologista explica que a vasectomia não diminui o fluxo sanguíneo no testículo e, portanto, não causa impotência. Não tem qualquer repercussão na funcionalidade sexual do homem. Hoje, para fazer a cirurgia, o homem precisa ter pelo menos dois filhos vivos ou no mínimo 25 anos, se não tiver filhos. A partir de março do ano que vem, pelo texto de uma lei sancionada em setembro, a idade mínima para a esterilização de homens e mulheres vai diminuir para 21 anos. A lei também dispensa a autorização do cônjuge para a cirurgia. O primeiro passo é ir a uma unidade básica de saúde, fazer uma consulta, pegar as orientações e fazer os exames necessários. É preciso ainda esperar 60 dias para que o paciente reflita sobre o procedimento. Só depois desse prazo, a esterilização é agendada. Jônatas, que já tinha dois filhos, decidiu fazer a cirurgia e procurou o SUS. Eu tenho vontade de ter filhos? Eu acredito que sim, mas de uma outra forma, adotando um filho. Mas eu decidi que dos meus frutos, sairiam dois e para mim está tudo certo.